Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha só que vídeo bacana, esse aqui é um vídeo terapia. Bom, aqui é a janela do meu quarto, eu comecei aqui uma reforma um tempo atrás, ainda não terminei. E aqui era uma veneziana. Veneziana é aquela janela que tem, por fora é fechada, que você fecha ela por fora e o quarto fica escuro. Porém, aqui nós temos um pé de Romã, o pé de Romã cresceu, ele foi aqui para o segundo andar e ficou aqui. Deixa eu abrir aqui, olha só que bacana. Qual foi a ideia que eu tive? Bom, eu vou pôr um vitrô, só de vidro porque eu quero acordar amanhã cedo e ver essa paisagem. É como se eu estivesse na floresta. E aqui gente, eu vou virar aqui a câmera e eu quero mostrar para vocês que legal. Veja bem, a ideia era essa aqui. Aqui a gente pode pôr uma cortina bem escura, mas a ideia é isso aqui. Eu acordar cedinho e eu ver isso aqui. As flores do Romã atraíam alguns passarinhos. E eu peguei e coloquei banana, coloquei... Primeiramente eu coloquei água, aí eu coloquei banana, coloquei mamão e bem cedinho eles vêm aqui degustar o mamão e também tomar água e degustar. Olha o passarinho ali, viu? Ele está aqui quietinho, eu abri e ele foi embora. Mas tem vezes que vem mais. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês legal. Era dois, agora estão vindo com três já. Coloquei uma banana para eles. Só que a banana eu não estou comendo não, parece. Mas tem dois aqui, tem mais uns para lá. Então, mancinho, mancinho. Ó, agora é três, ó. Um. Três aí, ó. Quatro. Três aí, ó. 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 Passo Azul. 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 Passo Azul.